Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer, o canal que traz conteúdos que estimulam o nosso cérebro a pensar. Esse vídeo de hoje será totalmente dedicado à vida de Patia de Alexandria, uma mulher muito à frente do seu tempo, que sem dúvida deixou-nos um legado muito importante até os dias atuais. Hipatia nasceu na cidade de Alexandria, em uma região que atualmente localiza-se o Egito, no ano de 355 DC. Ela era filha de Theon, um famoso filósofo, astrônomo e sobretudo mestre na arte da matemática. Como adepta da corrente neoplatônica, Hipatia de fato cresceu em um contexto repleto de cultura e filosofia, mantendo um estreito vínculo com seu pai, a verdadeira ponte primordial do seu saber e da sua insensente busca por soluções de problemas até então ignorados socialmente. Verdadeiramente, essa grande mulher, extremamente guerreira, era também uma filósofa pioneira na arte de desbravar os ar dos caminhos da matemática, visando implementar em sua própria comunidade as antigas aspirações helênicas. Deste modo, impulsionada por sua enorme sede de conhecimento, rapidamente Hipatia tornou-se uma das maiores pesquisadoras da antiguidade. Primeiramente, nos campos da matemática e da filosofia, deixando ao longo de sua vida grandes descobertas nessas áreas do saber humano, além de ter contribuído igualmente para o desenvolvimento da física e da astronomia, destacando-se ainda na poesia, no exercício das mais variadas artes e inclusive na retórica. Em sua trajetória, Hipatia cursou a aclamada Academia de Alexandria e, em pouco tempo, dominou com excelência as mais distintas áreas do conhecimento, superando assim as próprias conquistas de seu pai, que, entre outras coisas, sempre a estimulou a vencer qualquer obstáculo que pudesse, de alguma forma, a impedir de progredir em sua incansável busca pelo saber. Em sua adolescência, na cidade de Atenas, ela concluiu os seus estudos na Academia Neopatônica, local em que empreendeu a adequação da razão matemática à ideia da monada, um conceito matemática utilizado na teoria das categorias. Após formar-se na capital da Grécia, Hipatia retornou para a cidade de Alexandria, lecionando na mesma academia em que havia cursado em sua infância, ocupando na ocasião nada mais, nada menos, do que o posto que era de Plotino, um dos principais filósofos do mundo antigo, atingindo no auge dos seus 30 anos o cobiçado cargo de diretora desta renomada instituição, especialmente por ter resolvido inúmeros enigmas matemáticos. Como qualidade intrínseca de sua personalidade, essa notável pesquisadora sempre buscava, na medida de suas possibilidades, atender a todos na resolução de seus problemas, e raras as vezes deixava aqueles que a procurassem sem uma resposta para suas questões. Contudo, essa busca frenética pela sabedoria logo transformou-se em uma ideia fixa para ela, que justamente por esse motivo nunca pôde se casar, uma vez que sem tempo para manter um relacionamento duradouro, considerava-se unida à verdade. Todavia, infelizmente, a linda trajetória de Hipate teve um desfecho terrível, a partir do ano de 412 DC, com a ascensão do patriarca Cirilo ao poder. Este tirano e fanático defensor da igreja estava disposto a eliminar todos aqueles que supostamente pudessem representar uma ameaça à sua soberania. Neste contexto, os ideais científicos de Hipatea eram bastante perigosos para Cirilo, principalmente devido à sua crença neopatônica e à sua religiosidade pagã. Deste modo, disseminando um boato, incriminando-a, como ele conseguiu manipular o povo que a matou violentamente. Segundo relatos, um grupo de cristãos motivados pelo ódio a levaram para o interior de uma igreja e extraíram a sua pele, utilizando para isso algumas conchas, cortaram-na em inúmeros pedaços e depois a queimaram. Entretanto, vítima de mentiras infundadas e da intolerância religiosa, sobretudo Hipatea, invortalizou-se pela obra que deixou para a posteridade, gravando o seu nome na história, devido à sua incrível devoção ao avanço científico. E você, já conhecia a vida dessa grande mulher? Então venha pensar fora da caixinha, acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo.